Você aí foi diagnosticada com uma doença autoimune e está aí na casa dos 40 anos? Eu sei que essa notícia pode ser bem desafiadora, mas existe uma maneira de controlar essa doença e melhorar aí a sua qualidade de vida. Hoje eu vou compartilhar com você três ações que eu tomaria para lidar com essa condição autoimune de forma eficaz. Prazer, eu sou Ana Paula Santos, eu sou nutricionista há mais de 14 anos, especializada em mulheres 35 mais na menopausa. Então vamos lá! A dica 1 é adotar uma dieta anti-inflamatória. A primeira coisa que eu faria é adotar uma dieta anti-inflamatória. As doenças autoimune muitas vezes estão ligadas a níveis altos de inflamação no corpo. Então eu reduziria essa inflamação que é essencial, colocando alimentos como ômega 3, colocando peixe, folhas verdes escuras, frutas vermelhas que podem te ajudar a acalmar o sistema imunológico e reduzir esses sintomas. Dica 2. Vai incorporando chás funcionais na sua rotina. A segunda coisa que eu faria era incorporar ali um litro de chá na minha rotina, como chá de cúrcuma, chá de gengibre, chá verde, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem te ajudar ali a modular o teu sistema imunológico. E ali, aliviando os sintomas da doença autoimune. Beba bastante chás regularmente, pode ali te ajudar de uma forma mais simples, sabe, natural de cuidar aí do teu corpo. Dica 3. Com a vitamina D e probiótico, que a terceira ação que eu faria era suplementar vitamina D e probiótico. A vitamina D, ela é bastante crucial no sistema imunológico, enquanto que o probiótico, ele já vai ajudar o quê? Na organização da flora intestinal, que tem como papel importante aí na nossa imunidade. Então, esse suplemento pode ser um grande aliado, poderoso para controlar a doença autoimune. Então, a dica 4. Qual é? Fazer um check-up nutricional com uma nutricionista especialista em menopausa, avaliando teus exames, com mapeamento genético, tá? Faria, sim, um mapeamento genético, que o resultado sai em 22 dias para personalizar ainda mais a sua dieta. Isso me permitiria entender o quê? Melhor as necessidades nutricionais específicas do teu corpo, do teu DNA, e ajustar ali a dieta de forma personalizada, com teste genético, para controlar a doença de forma eficaz. Então, esse aí é o primeiro passo que eu faria, né, se eu tivesse essa condição de doença autoimune. Conclusão, conclusão. Essas são as 4 ações que eu tomaria se eu tivesse o diagnóstico de doença autoimune. Então, se você se identificou e quer saber mais como gerenciar essa condição de forma natural e eficaz, eu estou aqui para te ajudar com o meu método APS. Quem será aí a próxima a transformar essa saúde comigo? E importante, para que você, para que qualquer tratamento ou suplemento exerça seus efeitos, então é fundamental a mulher 35+, ali no climatério, na menopausa, realmente ela precisa que essa base esteja ali bem estabelecida. Incluir uma alimentação equilibrada, atividade física regular e a mudança no teu estilo de vida, que pode sim ser essencial para se proteger e se beneficiar aí de todo o tratamento e outras práticas de saúde. Então, gostou? Ficou alguma dúvida do que foi falado aqui nesse vídeo? Deixe aqui nos comentários. Bom, e se você ainda não me segue aqui no canal do YouTube, se inscreva, curta o vídeo, ativa o sino para não perder os próximos conteúdos. E aqui embaixo nos comentários eu colocarei todas as informações para você me encontrar no Instagram, no Face e também no WhatsApp. Fica com Deus, até a próxima!